Voltaremos agora a falar sobre o feriado e que se aproxima e tem informação importante para quem está aqui em Teresina, quem vai ficar pela cidade, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Teresina anunciou que por conta do feriado prolongado, que se estende do dia 28 ao dia 31 de março, haverá uma redução na frota de ônibus em circulação durante a quinta e a sexta-feira santa. A manhã, a frota de ônibus permanecerá normal até as duas horas da tarde, com 260 veículos operando durante o horário de pico. Após esse horário, haverá uma redução na quantidade de ônibus em circulação, tendo em vista que as lojas no centro de Teresina fecham durante a tarde. No entanto, as linhas que atendem aos shoppings manterão seu funcionamento normal. Já na sexta-feira, a capital terá frota reduzida com apenas 30% dos ônibus em operação. Nesse dia, o comércio do centro estará fechado, com previsão de reabertura somente na segunda-feira, dia 1º de abril. No sábado, haverá um pequeno acréscimo na quantidade de ônibus em circulação, em comparação com a sexta-feira, devido à abertura dos shoppings da cidade. Contudo, a frota seguirá o padrão de feriado. O mesmo ocorrerá no domingo, dia 31. Então, para você que vai ficar aqui em Teresina, a sugestão é se programar, calcular direitinho a rota, até para não ficar esperando mais do que o comum nas paradas de ônibus aqui da capital.